Olá, eu sou o Jair Ribeiro e você que acompanha as ações do vereador Dr. José Mendes nas suas páginas da rede social Instagram e Facebook ou diretamente aqui da Câmara Municipal de Codó, sexta-feira, 26 de fevereiro você vai acompanhar o lançamento do projeto incentivo ao esporte em especial ao atletismo, CT Maranhão Pés de Asas O evento contou com a presença do chefe do executivo, prefeito Dr. José Francisco secretários municipais, vereadores e com a presença do secretário de Estado de Esporte, Rogério Cafeteira Sabemos da dificuldade que temos em termos de áreas, mas com certeza com esse projeto e com essas oportunidades que vem surgindo a gente vai conseguir grandes feitos para o nosso município Eu creio que o governo municipal, na pessoa do Dr. José Francisco o governo do Estado, na pessoa do secretário de Esporte, Rogério Cafeteira e do governador do Estado, Flávio Dino, irão revolucionar o setor de esporte no Maranhão Estamos aqui com o Sr. Varlindo, que é o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo veio prestigiar esse momento ímpar aqui em Codó, que é o lançamento da CTMA Pé de Asas esse projeto importantíssimo que visa incentivar a juventude ao esporte Realmente para mim é uma grande satisfação e alegria estar aqui em Codó fazendo o lançamento 2021 porque o projeto CT Maranhão em 2020 já foi um sucesso 2021 vai aumentar esse sucesso e será realmente perpetuado porque o Maranhão é um grande celeiro de atletas Aproveitando que uma das poucas cidades do Nordeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste que tem um medalhista olímpico dentro do atletismo Esse projeto CTMA irá trazer um benefício imenso para a população de Codó Essa juventude que está precisando, nós sabemos que nós estamos passando pelo momento difícil da pandemia Mas nós sabemos que o governo federal, através da Confederação Brasileira de Esporte, está fazendo seu trabalho Eu tenho certeza que o Dr. Arlindo, junto com o secretário estadual de Esporte, Rogério Cafeteira e que o governador do estado do Maranhão, Flávio Dini e o prefeito de Codó, Dr. Zé Francisco Irão revolucionar o esporte aqui na cidade de Codó Secretário de Estado de Esporte, Rogério Cafeteira Implementando um projeto importante para o incentivo ao atletismo aqui em Codó Mais uma modalidade importante para incentivar esses jovens a sair principalmente do álcool e das drogas Sem dúvida que a gente fez questão de estar presente no lançamento do CT Maranhão 2021 É uma grande honra estar aqui ao lado do prefeito Zé Francisco Que também está unido conosco para apoiar esse projeto É um projeto importante que dá oportunidade para as crianças, para os jovens Terem uma atividade esportiva, terem uma vida saudável A gente também fazer uma seleção de talentos O Maranhão é rico em talentos É preciso que a gente dê oportunidade E formar campeões e também cidadãos Esse é o nosso objetivo principal Então tenho certeza que nós, de mãos dadas, unidos Traremos uma oportunidade ímpar para o município de Codó Que é um celeiro de atletas A porta da Secretaria de Esportes do Estado vai estar sempre aberta ao Executivo E também ao Legislativo onde foi realizado aqui esse evento hoje em Codó? Não tenho a menor dúvida Já reiterei inclusive na minha fala Que estou de portas abertas para receber as demandas do município de Codó E me coloquei à disposição Não apenas na área do esporte Mas em todas as necessidades que o município de Codó tiver E todas as possibilidades de parceria que a gente possa fazer a nível estadual Vamos formar cidadãos Vamos dar oportunidade para essas pessoas que realmente precisam dar a mão do governo E aqui vai estar sendo estendido um projeto que realmente vem resgatar muitas vidas Que estavam realmente sem esperança, sem perspectivas E hoje, com o esporte, eu sempre digo, os esportes todos são iguais Depende só do seu talento, da sua dedicação Isso aqui sim vai transformar a vida Aqui vai formar cidadãos E com certeza vão formar campeões Que seja maranhense, brasileiro E vão esperar muito Muito trabalho para trazer também campeões olímpicos Para Codó, para o Maranhão e para o Brasil Dessa forma que o governo do estado, o governo municipal Na pessoa do Dr. José Francisco Irá beneficiar essa classe da juventude Que tanto merece ser amparada pelo social Continue interagindo com o vereador Dr. José Mendes Mandando seu áudio, a sua foto, o seu vídeo Da sua rua, do seu bairro, da sua localidade O número é esse 991-43-3806 Também continue acompanhando as ações do vereador Dr. José Mendes Nas suas páginas da rede social No Instagram e Facebook Vá lá, curta e compartilhe